Nós estamos fechando um ano, uma temporada toda aqui em patrocínio nessa corrida. Ela começou em Santa Catarina, passou pelo Rio Grande do Sul, São Paulo, Espírito Santo, Goiás e todos os estados participantes estarão presentes aqui em patrocínio. Acho que isso é muito importante e ressalta as qualidades e o empenho do motoclube do Cerrado, que é o promotor do motoclube e vale ressaltar também o grande empenho da Secretaria de Esporte em dar toda a retaguarda para a gente proporcionar as condições de ter uma competição desse nível. E nós estamos elevando o Campeonato Brasileiro a um nível bem próximo às etapas internacionais. Isso é muito importante e muito legal de patrocínio ter condições de fazer isso. Qual é a etapa internacional, pilotos internacionais participam? É assim, hoje nós temos dois pilotos estrangeiros e temos uma elevação muito grande dos brasileiros. Porque há um tempo atrás um piloto estrangeiro vinha aqui e fazia o que queria, ia ganhar fácil. Ia ser um... como no futebol os brasileiros vão, tem o nome fora aí, os estrangeiros vinham para o Brasil e vinha por cima. Hoje os brasileiros estão derrubando esses brasileiros, então nós temos uma disputa que ainda está toda em aberta entre o Bruno, que é um brasileiro, um capixaba, e um piloto francês, o Romain do Montier, que já está no Brasil, já veio para a corrida, já está adequando o fuso horário e tal, nessa disputa por pontos que, vamos dizer, quem vencer a etapa de patrocínio ganha. E o terceiro lugar, nós temos seis pilotos com diferença de dois pontos entre um e o outro. Então, essa corrida aqui em patrocínio promete uma disputa enorme. Vale a pena a gente ter essa... acompanhar a população, todo o público interessado em acompanhar essa disputa. Qual será essa etapa do Indúdio e quais são as novidades desse ano, o trajeto, Maurício? Bom, esse ano nós vamos fazer a base do evento, a gente chama de paddock, né, que é onde as equipes montam suas estruturas, enfim, toda a retaguarda para os pilotos, no espaço cultural, que é um espaço muito adequado para esse tipo de evento, porque nós temos uma área muito boa lá, enfim, toda a estrutura de banheiros e tal. Agregada à praça de alimentação, que foi cedida 100% revestida para o asilo, né, para a casa de idosos São Vicente, tem uma pista de motocross que é de fácil acesso ali para o público, amplo estacionamento. Então, eu acredito que a gente tenha toda essa condição de proporcionar à população patrocinense um final de semana bem diferente aí, de acompanhar as provas de Enduro. E temos, além do espaço cultural, atividades ali na Marca Elias e lá em cima na Serra do Gavião, vamos dizer que aí já precisa de uma informação, a gente vai ter mapinhas para proporcionar ao público interessado e ir lá em loco ver o desempenho desses pilotos. E como o evento, né, é necessário se passar por uma rodovia federal muito perigosa, vocês terão o apoio das autoridades com a Polícia Militar Federal justamente para a segurança dos pilotos? Nós fizemos uma opção a conselho da Secretaria de Trânsito, que foi muito bem-vinda e muito bem aceita, e eu acho que ela é bem prática, que nós não vamos cruzar a rodovia. Nós vamos passar ali pelo Pontilhão, perto do Residência do Pôr do Sol, que ali os agentes de trânsito conseguem dar toda a segurança necessária, porque o trânsito é bem menor do que a da rodovia da 365, e todos os pilotos terão a devida segurança com o respaldo dos agentes de trânsito da Secretaria, que eu acho que isso é muito importante. E para as pessoas que querem ver a ação, adrenalina, qual o ponto mais estratégico para se ver? Isso é muito interessante, porque o Enduro é um pouquinho diferente do Motocross. O Motocross é uma pista, um circuito fechado, né, e a gente está ali para ver com a arquibancada, enfim. O Enduro, ele tem uma dinâmica um pouquinho diferente, porque tem uma volta de 50 quilômetros. E dentro dessa volta, a gente fez três testes especiais, que a gente chama de especiais, que é onde o piloto vai desempenhar contra o relógio, né, ele vai fazer a sua performance contra o relógio. Uma é ali no espaço cultural, muito fácil, acesso ao público, carro, âmbito, funcionamento, tem essa praça de alimentação do asilo. A outra é ali no Recanto da Serra, né, na Chaca Recanto da Serra, que também é fácil acesso, bem próxima à rodovia ali, né, e o outro é lá na Serra do Avião, na trilha mesmo, propriamente dito. Esse país, Patrilha, necessita de uma informação, de uma localização, e a gente está preparando uma sinalização para que a população, o público, as pessoas interessadas, consigam facilmente ter acesso a esse lugar lá, com toda a segurança. Inclusive, o asilo vai montar uma estrutura de alimentação lá, nesse lugar, para poder receber o público. Bom, para afinesar, Maurício, é importante dizer que esses eventos, né, trazem muita divulgação para patrocínio a nível nacional e internacional. Quer dizer, a cidade acaba ganhando muita divulgação e negócios em movimentação da sua economia com esses eventos. Se todo o setor turístico, hoteleiro, de alimentação, enfim, esse pessoal que vem, eles trazem, né, recursos, essa indústria do turismo, ela funciona nesse tipo de evento esportivo. Isso é muito importante porque, como nós estamos trazendo, afinal, além dos pilotos, nós estamos trazendo imprensa nacional para divulgar essa prova, né, vocês da imprensa patrocinense estão prestigiando, né, que eu acho que isso é muito importante. Nós temos que valorizar o que nós fazemos aqui na nossa terra, mas, nacionalmente, nós temos essa divulgação. Hoje, o Campeonato Brasileiro conta com assessoria de imprensa exclusiva para divulgação à grande mídia nacional, que tem funcionado muito bem. E, com essa parceria com vocês, aqui da imprensa patrocinense, eu acredito que nós vamos atingir todos os nossos objetivos aqui, localmente, e, também, no Brasil todo, até internacionalmente, eu acho que, com esses pilotos estrangeiros aí, é muito legal a gente colocar o patrocínio num lugar de destaque aí. Essa prova vai ser a sétima e última etapa, né, do programa brasileiro. É uma prova muito tradicional, conhecida pelos pilotos, e uma prova de... ela mexe muito medo, o pessoal de fora, porque é uma prova muito dura. Realmente, pega uma época de tempo certo, nós vamos pegar aqui, muito calor, e com as trilhas bem pesadas, né, então, isso favorece o fator da competição ficar muito duro. Bom, e patrocínio tem uma equipe muito forte, né, Danilo? Tem sim, é, patrocínio. Tem bastante pessoas aí, pilotos que estão descontando, tem o Vitor, tem o Urso, tem o Willian, e nós estamos tentando, então, tentando aí o campeonato, né, conquistar pela primeira vez o campeonato. Já fui visto duas vezes e não consegui. Dessa vez, eu espero conseguir. Estou com uma vantagem de 19 pontos. Acredito que tudo vai correr bem e vou conquistar esse tipo. Amém. Amém.